Brasil em Dia está de volta para falar de um assunto aguardado por milhares de brasileiros, o concurso nacional unificado. Durante a semana, mostramos aqui no canal GOV uma série de matérias sobre diferentes aspectos envolvendo o chamado Enem dos concursos. A repórter Graciele Bittencourt está no Palácio do Planalto e tem todos os detalhes sobre o concurso. Boa noite, Gracie. Quais são as informações? Começam as inscrições amanhã, é isso? Boa noite, Pablo. Boa noite a você que nos assiste. Pois é, amanhã é aquele dia que todo concurseiro estava aguardando. É que começam as inscrições do concurso nacional unificado e vão até o dia 9 de fevereiro. São 6.640 vagas para 21 órgãos públicos federais. A inscrição para nível médio custa R$ 60 e para nível superior R$ 90. Mas se você faz faculdade pelo Prouni, ou já fez, ou tem FIES, essa inscrição pode ser gratuita. Mas atenção, precisa entrar no site do concurso e fazer essa solicitação até o dia 26 de janeiro. Quem também é do CAD único ou é doador de medula óssea, tem isenção na inscrição. Pois é, Pablo, como você falou aí, esse concurso está sendo apelidado de Enem dos concursos. É um concurso que realmente traz muita novidade. É a primeira vez que um concurso público federal acontece simultaneamente em tantas cidades. São 220. E com isso, o serviço público tende a ficar mais diversificado, porque mais gente vai ter oportunidade de fazer a prova, né? Assim, o serviço público vai ter mais a cara do Brasil. E por falar em diversidade, 5% das vagas serão reservadas a pessoas com deficiência, 20% para pessoas negras. E na FUNAI, que é a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, 30% dos aprovados serão indígenas. Bom, então amanhã, basta entrar na plataforma gov.br e fazer sua inscrição. Pablo, eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Graça. Boa noite para você. Boa noite. E para você, candidato, concurseiro, ficar bem informado sobre dicas, vagas e critérios de classificação no concurso público nacional unificado, o portal Agência Gov criou um banner com entrevistas, links e tudo sobre o concurso. O endereço é www.agenciagov.com.br. Boa sorte a você. Boa sorte.